Amanhã, depois do Jornal Hoje, o último episódio de As Matrioscas. Em seguida, baseado numa história real, o céu é de verdade. A gente pede para as crianças acreditarem nessas coisas e eu nem sei se eu mesmo acredito. Na sessão da tarde, tem ainda... Você sabe que a sua filha é dona Safira. Safira, você é uma mulher casada. Belíssima. E às cinco e meia da tarde, Pérola se isola para continuar o jejum. Só saio daqui com o meu ossinho do quadril e aqui da costela. Amo o ossinho da costela aparecendo em evidência. Eu vou ser feliz de novo. Malhação. Vidas Brasileiras.